Qual Rio de Janeiro você quer? Essa resposta passa pela elaboração do Plano Diretor, que é uma lei complementar que desenvolve a cidade pelos próximos 10 anos. É pensando em fazer uma cidade melhor e mais justa que a Câmara criou no começo do ano passado, a comissão de representação que estuda o atual Plano Diretor que precisa ser revisto agora em 2022. Nove audiências públicas foram realizadas. Ainda em 2021, a Câmara recebeu a proposta da Prefeitura para análise. Uma comissão especial foi criada e permanece atuando até hoje. Já foram realizadas 12 reuniões e oito audiências públicas com a participação de mais de 60 entidades da sociedade civil. Uma parceria foi feita com o Ministério Público para garantir a transparência em todo o processo. O trabalho não para. A Câmara Municipal sai do Palácio Pedro Ernesto para realizar as audiências públicas territoriais. O objetivo é conhecer de perto as necessidades de cada trecho da cidade. Hoje, os vereadores estão na região conhecida como Área de Planejamento 5.3. Essa região é formada por três bairros, Santa Cruz, Sepetiba e Paciência, com uma população de cerca de 368.534 pessoas, de acordo com o último censo do IBGE em 2010. A região ficou conhecida pelas praias e trilhas de Sepetiba pelo Distrito Industrial de Santa Cruz, que impulsiona o desenvolvimento da região. Os bairros têm um comércio movimentado. Um outro destaque é o hangar do Zeppelin, um dos poucos que ainda existem no planeta, dentro da base de Santa Cruz. A falta de transporte encabeça a lista de problemas da região. A estrutura de trânsito de Santa Cruz, acho que urge melhorar. E vários projetos de obras, eles não foram concluídos, como o término da Avenida Brasil, que ela vai ligar até a Avenida Dom João VI. O viaduto de Santa Cruz ligando a estrada de Saquassu a Cesário de Melo. A região tem muitas carências, uma região com muitas deficiências. O que eu percebo também é a falta da questão da saúde pública. Nós temos uma demanda muito grande aqui e um hospital apenas público, que é o Hospital Dom Pedro, que não tem como atender a toda a comunidade. O crescimento desordenado e a poluição do ar e da água também preocupam moradores. Preocupado com o desenvolvimento local, a Câmara de Vereadores aprovou projetos importantes, como o que torna Santa Cruz o segundo bairro imperial do Rio, que cria o polo gastronômico da Praia do Recôncavo, em Sepetiba, e o projeto que inclui no guia oficial e no roteiro turístico e cultural do município, o núcleo de orientação e pesquisa histórica de Santa Cruz. No site da Câmara Municipal, há uma página especial com toda a discussão envolvendo o plano diretor, incluindo a cobertura feita pela Rio TV Câmara. Pelo canal do YouTube, é possível acompanhar a transmissão de todas as audiências em tempo real, com tradução em libras. Você pode também receber notícias e informações pelo WhatsApp. Além disso, a comissão vai fazer enquetes e consulta pública sobre o plano diretor. A votação do plano diretor está prevista para o segundo semestre. Os próximos 10 anos estão logo aí. E a Câmara Municipal está acompanhando de perto para que o Rio fique ainda melhor. Câmara do Rio. O futuro da cidade começa aqui. Câmara do Rio. O futuro da cidade. Câmara do Rio. O futuro da cidade.